Criaturas malignas, fruto da ganância e discórdia humana, se libertam e transformam quase todas as pessoas em pedras. Pra salvar a humanidade, uma garota corajosa parte em busca do último dragão, que está desaparecido há séculos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Raya e o Último Dragão, de 2021. Então preparem, isso é hora do Recap. A 500 anos o mundo inteiro vivia em harmonia, a terra era fértil e as pessoas trabalhavam juntas para o desenvolvimento da Kumandra, um conglomerado de 5 reinos que juntos formam a silhueta de um dragão. Em meio aos seres humanos, havia também os dragões, criaturas mágicas que trouxeram água, chuva e paz à humanidade. Mas aí surgiram os Drums, uma praga que se alastra como fogo e se multiplica enquanto consome vidas, transformando todos que toca em pedra. Os dragões se sacrificaram lutando pelos humanos, e no fim, também foram transformados em pedra. No entanto, Sisu, o Último Dragão, concentrou toda sua magia em uma joia e conseguiu eliminar todos os Drums. Nesse dia, todos os que haviam virado pedra retornaram à vida, exceto os dragões. No fim, tudo que sobrou de Sisu foi a sua joia. Esse evento deveria ter feito com que as pessoas se unissem ainda mais, em gratidão ao sacrifício de Sisu. Mas o que de fato aconteceu, foi exatamente o contrário. Os reinos começaram a lutar entre si, pra possuir o último resquício de magia de dragão. Fronteiras foram criadas, e Kumandra se dividiu. Todos se tornaram inimigos, e a joia teve que ser escondida. 500 anos depois, Raya entra nessa história, e a situação do mundo fica ainda pior. A garota pertence ao reino coração, e está sendo treinada por seu pai, pra se tornar a próxima guardiã da joia do dragão. Sua missão agora é driblar todas as armadilhas da caverna, e chegar até o topo da montanha, onde a joia estava escondida. Com a ajuda de Tuk Tuk, seu fiel escudeiro, a jovem consegue atravessar a caverna sem ser capturada. Ela abre o portão e segue caminho até a esfera mágica, porém Raya nota que a missão está muito fácil de ser executada. E logo Benja aparece pra impedir que a menina se aproxime do altar. Ele promete que a garota não tocará em um único dedo do círculo da joia do dragão, e Raya aceita isso como um desafio. Eles trocam alguns golpes, o homem usa sua espada, e a jovem o ataca de volta com seu par de bambus. No entanto, Benja consegue desarmá-la, e declara que este é o fim da linha. O que ele não havia percebido é que a garota conseguiu tocar um dos pés no círculo, e portanto, venceu o desafio. Seu pai, o líder daquele reino, fica orgulhoso, e afirma que a menina passou no teste. Agora ela dará continuidade ao legado de sua família, e se torna a mais nova guardiã da joia do dragão. Mais tarde naquele dia, Benja informa que os líderes das outras terras estão indo para o coração. Raya fica surpresa com a notícia, e arma um plano para derrotá-los. Então seu pai revela que os demais reinos estão indo até lá a convite dele, pra participar de uma celebração. A garota fica confusa, afinal, aquelas pessoas são suas inimigas. No entanto, Benja afirma que as outras terras só são inimigas de coração, porque acreditam que sua prosperidade vem do poder da joia do dragão, o que é um grande engano. O objetivo do homem, ao convidar seus inimigos para sua casa, é tentar convencê-los a reestabelecer a Kumandra. Ele acredita que se os humanos não aprenderem a confiar uns nos outros novamente, é só uma questão de tempo até que todos sejam prejudicados. Os líderes dos outros quatro reinos chegam ao palácio, e a situação fica tensa. Todos querem entender o real motivo de terem sido convidados, e começam a acusar Benja de ter roubado a joia do dragão. O homem tenta acalmar os ânimos da galera, mas a discussão fica ainda mais acalorada. Então Raya decide quebrar o gelo, e pergunta quem está com fome. Namari, filha de Virana, a líder da presa, se aproxima da garota, e logo elas identificam uma característica em comum. Ambas são nerds de dragões. Durante a festa, as garotas conversam sobre dragões, e Raya revela ser fã de Sisu. Namari diz que em suas terras, há boatos de que ela ainda esteja viva. A jovem abre um pergaminho, onde afirma que após ter eliminado todos os drums, Sisu caiu na água, e flutuou correntes abaixo. Diz a lenda que agora, ela está dormindo no fundo de algum rio. Raya fica emocionada ao imaginar a possibilidade de encontrar Sisu. Assim os humanos poderiam se unir outra vez. Namari decide dar um presente a sua nova amiga, e entrega a ela o seu colar de dragão. Como um ato de gratidão, Raya decide levar a garota até a montanha, e mostrar a ela a joia do dragão. Talvez esse tenha sido o maior erro que a menina cometeu em toda a sua vida. Assim que Namari avisa a joia, sua primeira reação é derrubar Raya e tentar roubá-la. No entanto, Raya se levanta, e promete que cumprirá sua missão de proteger a joia. Quando percebe que não é forte o suficiente para derrotá-la, Namari usa um sinalizador para chamar a atenção de sua família. Minutos depois, os soldados aparecem, e Benja surge logo em seguida. O homem consegue derrotar os soldados de presa, mas logo depois os membros dos outros reinos aparecem. Enquanto todos discutiam, Benja tenta, através de seu discurso, convencê-los a se unir novamente. Nesse momento, ele é atacado, e uma flecha perfura sua perna. Ao verem que o líder de coração estava ferido, os demais reinos tentam roubar a joia, e ela acaba sendo quebrada. Nesse instante, o chão começa a rachar, e a caverna desmorona. De repente, um drama aparece e ataca um guerreiro, transformando-o em pedra. A criatura começa a se multiplicar, e Benja usa um pedaço da joia do dragão para afastá-los. Ao notar que a magia da joia ainda funciona, cada reino rouba um fragmento da pedra, e todos fogem. Enquanto tentava escapar, Raya e seu pai percebem que aqueles monstros são repelidos pela água. Eles conseguem chegar à ponte, mas aquelas criaturas estão cada vez mais fortes e mais numerosas. Devido ao ferimento em sua perna, Benja sabe que não conseguirá escapar. Então ele entrega o seu fragmento de joia do dragão para sua filha, e a joga no rio. Enquanto caía, Raya vê seu pai sendo transformado em pedra. Seis anos se passaram desde esse dia aterrorizante, e a jovem continua sua jornada em busca de Sisu. Dessa vez, ela está em cauda, juntamente com Tuk Tuk, que agora já está gigantesco. O animal transporta a Raya pelo deserto. No caminho, tudo o que encontram é um mar de areia e pedras. Após uma longa viagem, eles finalmente chegam ao último rio dos cinco reinos. A garota já havia procurado em todos os outros rios, e não havia encontrado o dragão. Essa era sua última esperança de consertar o mundo e ver seu pai novamente. Enquanto estavam distraídos, um drum maligno aparece e os ataca, mas Raya usa seu fragmento de joia do dragão para afastá-lo. Em seguida, a garota invade os destroços de um barco naufragado, e realiza um ritual para invocar o espírito de Sisu. Nessa hora, algo estranho acontece. Tuk Tuk estava matando sua sede no rio, quando percebe que a água começou a flutuar. As bolhas se unem, e Sisu aparece. A dragão é bem mais ingênua e estabanada do que Raya poderia imaginar, mas fica feliz ao vir a garota, pois isso significa que seu sacrifício deu certo, e os humanos deixaram de ser pedra. No entanto, Raya dá a ela a má notícia, e informa que por sua culpa, a joia do dragão foi quebrada, e os drums estavam à solta novamente. A menina pede que Sisu faça outra joia, mas a dragão revela que não foi ela quem criou o artefato, ela apenas o usou para derrotar os monstros. Ao pegar o fragmento que estava com Raya, Sisu começa a brilhar, e afirma que aquele é o poder de Amba, sua irmã caçula. Cada dragão possui uma habilidade especial, e a sua era nadar, já que ela é um dragão de água. Quando percebe que Sisu ainda está conectada à magia da joia, a garota sugere que elas vão atrás dos pedaços que faltavam, assim, a dragão poderia montá-la e usar seu poder para salvar o mundo. Enquanto isso, Namara e sua gangue estão atrás de Raya, e a garota encontra um objeto caído na areia. Logo, ela reconhece aquele artefato, e se lembra que ele pertence à Raya. Montados em seus felinos gigantes, eles descem até o barco naufragado, e começam a procurar a garota que havia roubado o pergaminho do dragão. Mas a essa altura, Raya já estava bem longe. Sua próxima missão é recuperar o pedaço da joia, que foi levado por cauda no fatídico dia. Pra isso, elas se dirigem até uma gruta que estava repleta de armadilhas. Após atravessarem um emaranhado de cordas, elas encontram um inseto luminoso, e Raya pede que Sisu tenha cuidado, pois aquele é um Bunkabum. Segundos depois, o animal explode, e o dragão entende o real motivo de seu nome. Mais à frente, elas encontram um corredor repleto daqueles insetos, e precisam ter muito cuidado ao atravessar, pra não serem atacadas. Após encarar esses desafios, elas finalmente encontram o fragmento da pedra que procuravam. O artefato estava entrelaçado em uma árvore, junto com os restos mortais da líder daquele reino. Pra chegar até lá, Raya e Sisu precisam atravessar um canal repleto de rochas pontiagudas. A garota usa sua espada extensora, pra se agarrar ao teto, e atravessar juntamente com o dragão. Raya percebe que se pegar a pedra, cairá em uma armadilha. Então, decide usar um graveto, pra manter o braço do esqueleto parado, na mesma posição, no momento em que ela pegasse a joia. Seu plano deu certo, e agora, elas possuem dois fragmentos. Ao tocar aquele pedaço da joia, Sisu se transforma em uma mulher. Sua irmã, Prani, possui a habilidade de mudar de forma. Agora, esse poder está sob domínio de Sisu. Segundos depois, Namari aparece com sua gangue, e pergunta o que Raya está aprontando. Ela fica surpresa ao ver que a garota, finalmente, conseguiu uma nova amiga. A menina dos gatos quer saber o motivo de Raya estar roubando os pedaços da joia, e a jovem afirma que está fazendo isso apenas por poder. Raya devolve o pergaminho do dragão do reino de presa, pois sabe que este é o motivo de Namari estar atrás dela. Porém, ainda assim, a garota ordena que seus guardas capturem sua inimiga. Pra escapar dessa situação, a única opção de Raya é acionar a armadilha, e dessa forma, ganhar tempo pra que ela e Sisu possam fugir. Elas conseguem atravessar o portão, mas Namari vem logo atrás. Raya usa os bonkabuns pra distrair a garota e corre até Tuk-Tuk. Nesse instante, eles passam a ser perseguidos, e Raya tem a brilhante ideia de pular no rio, pois assim como os drums, os gatos não gostam de água. Por sorte, havia um pequeno barco ali perto. Quando embarcam nele, são recebidos por um garoto que o serve alguns aperitivos. Bon é o dono daquele barco, e o usa como restaurante para ganhar a vida, já que sua família inteira foi transformada em pedra. Ao ver seus inimigos se aproximando, Raya oferece dinheiro ao garoto pra levá-los até Garra. Sisu decide dar uma ajudinha, e usa suas habilidades como dragão da água pra levar o barco pra longe da costa. Agora que todos estão seguros, a dragão aproveita pra nadar um pouco. No entanto, Raya pede que ela volte à forma humana, pra não correr o risco de ter seu segredo revelado. No caminho de volta pra presa, Namari encontra os dragões que se transformaram em pedra. Após reverenciá-los, ela continua sua jornada. Durante a noite, o barco é cercado por dezenas de drums, mas o grupo continua dentro da água, portanto, está protegido. Após atravessarem o canal, eles chegam à Garra, e Raya afirma que sabe onde o pedaço da joia está. A garota pede que Sisu fique no barco, pois assim, ela estaria segura. Enquanto caminhava com Tuk-Tuk pela cidade, um trio de macacos avista a jovem, e logo armam um plano para roubá-la. Ao passar por um beco escuro, Raya encontra um bebê, e tenta ajudá-lo a encontrar seus pais. Nesse instante, os macacos se aproximam do inseto gigante, e oferecem algumas frutas a ele. Quando Raya se dá conta, seus pedaços da joia do dragão estão sendo roubados. Noi a menina que estava em seu colo, a ataca e foge com os macacos. Nessa hora, a jovem percebe que foi enganada por uma criança. Enquanto espera, Sisu decide fazer compras para levar de presente para Dang Hai, o líder de Garra, mas se lembra de que não tem dinheiro. Então, Bon sugere que ela coloque na conta. Ele explica que isso é como se fosse uma promessa, Sisu compraria agora, e prometeria que iria pagar depois. A dragão fica animada com a ideia, e sai comprando tudo o que vê pela frente. Poucos minutos depois, os comerciantes começam a confrontá-la, e afirmam que ela não tem conta naquela cidade, pois ninguém a conhece. Eles ordenam que ela pague o que devia. Nessa hora, uma senhorinha simpática aparece para salvá-la, e pede que a garota a acompanhe. Do outro lado da cidade, Raya continua atrás dos monstrinhos, que roubaram seus pedaços da joia. Ela os persegue por alguns minutos, e com a ajuda de Tuk Tuk, consegue capturá-los. Como não tem mais para onde fugir, os ladrões decidem devolver os pertences da garota, e Raya pergunta onde está a família da menina. Um dos macacos informa que eles viraram pedra, e com o coração partido ao ver aquela situação, a garota decide ajudá-los. Raya pede que eles distraiam os guardas, enquanto ela invade o castelo. Em troca, eles poderiam comer à vontade no barco de Bon. Quando chega ao palácio de Danhai, a jovem descobre que o homem virou pedra, portanto, o pedaço da joia estava com Danhu. Sisu informa que estava em busca de alguns presentes para entregar a Danhai, o chefe daquele reino, então, a velhota promete levá-la até ele. No entanto, quando atravessa os portões, ela descobre que todos ali, se transformaram em pedra. Um drama aparece e tenta atacá-la, mas é repelido pelo pedaço da joia, que está nas mãos de Danhu. A mulher ordena, que Sisu diga onde ela pode encontrar, os outros pedaços da joia, e a garota fica decepcionada, por ter sido enganada. Até onde ela se lembrava, a humanidade era justa e confiável, mas tudo isso ficou no passado. A velhota ameaça prendê-la naquele lugar, caso não dê a ela a informação de que precisa. Porém, para a sorte de Sisu, Haya e Tuk-Tuk aparecem para salvá-la. A garota rouba o pedaço da joia das mãos da mulher, e a entrega para Sisu, que, ao tocá-la, adquire o poder da névoa de seu irmão Jagan. Quando chegam ao barco, encontram Bon servindo comida menina, e seus amigos macacos. Agora que a missão está completa, eles seguem em caminho em direção ao próximo reino. A empresa Virana recebe uma má notícia de sua general. A mulher afirma que eles estão ficando sem espaço, e precisam expandir para o continente. O problema é que, ao fazer isso, todo o reino estaria suscetível à ameaça dos Drums. Nessa hora, Namari aparece, e informa que pode ter a solução que eles precisam. A garota informa que encontrou Raya, e descobriu que ela está coletando os outros pedaços da joia. Seu plano era levar o exército real, até o reino de Coluna, para interceptá-la. Virana, sua mãe aceita o pedido da jovem, e ordena que a general prepare o exército real, para que Namari possa comandá-lo. De volta ao barco, Sisu está pensativa. Ela diz que é difícil ser um ser humano, pois as pessoas possuem cabeças pequenas, não tem cauda, e mentem para ter o que querem. Ao ouvir isso, Raya afirma que o mundo está destrutado, destruído, portanto não dá para confiar em ninguém. Mas Sisu rebate, dizendo que talvez, o mundo esteja destruído justamente, porque as pessoas não confiam uma nas outras. Nessa hora, Raya se lembra de seu pai, pois ele pensava como Sisu, e acabou sendo apunhalado pelas costas. Ao chegar em Coluna, Sisu pega uma panela recheada, de uma comida deliciosa, que Bona havia preparado, e sai correndo. Raya vai atrás dela, e a dragão afirma que provará a garota, que ela está errada. Mas quando se aproximam dos portões, ambas acabam sendo capturadas, e amarradas dentro da cabana, de um cara completamente bizarro. No entanto, Raya logo percebe que ele é apenas um homem solitário, em busca de companhia. Tuk-Tuk e o restante da equipe invadem a cabana, e os macacos amarram Tong. Bona informa que Namari e seu exército, estão nos portões, e Raya logo escuta a voz da garota. Ela ordena que o povo de Coluna, entregue Raya, caso contrário, irão invadir o reino. Ao olhar pela janela, Raya percebe que toda a população, foi transformada em pedra, e Tong revela que é o único sobrevivente, da batalha contra os Drums. Raya pede que seus amigos, fujam enquanto ela distrai Namari, e os outros. Antes de partir, ela pede que Tong ajude seus amigos a fugirem, por outra saída, e dá a ele, o seu voto de confiança. A garota abre os portões, e ambas se enfrentam. Raya usa a espada de seu pai, para lutar e desarmar sua inimiga, mas acaba sendo derrubada, logo em seguida. Ela se levanta, e inicia um combate corpo a corpo com Namari. Nessa hora, Raya é derrotada, e Sisu decide voltar para ajudá-la. O dragão usa sua névoa, para cobrir a visão dos guerreiros, e fica cara a cara com Namari. A garota se emociona, ao ver Sisu viva, e fica completamente sem reação. Então Raya aproveita o momento, para fugir. Agora que seus novos amigos, descobriram que Sisu é um dragão, decidem se juntar a elas, na missão de consertar o mundo. Tong entrega seu pedaço da joia, e Sisu adquire a magia da chuva, que pertence ao seu irmão mais velho, Pengu. Ela usa os pingos de chuva, para formar uma escada, e subir aos céus. Após se divertir por alguns minutos, ela cai na água. Mais tarde, Sisu leva Raya para a coração. sua terra natal. Lá de cima, ela consegue avistar a estátua de seu pai, e quando percebe, já está na montanha, onde Benja, escondia a joia do dragão. Sisu informa que há 500 anos, foi ali que tudo aconteceu. Ela apresenta as estátuas de seus irmãos, e conta que eles eram os últimos dragões. Na batalha contra os drums, todos os dragões foram transformados em pedra, exceto Sisu e seus irmãos. No entanto, Pengu, seu irmão mais velho, se negou a aceitar a derrota, e decidiu fazer uma última tentativa. Eles uniram seus poderes em uma esfera, que mais tarde, ficou conhecida como a joia do dragão. Por fim, escolheram Sisu para tomar posse da joia, e salvar aquele mundo. Ela conta que não sabe o motivo, de ter sido escolhida, porém ela sabia que confiava neles, e eles confiavam nela. Quando Sisu sentiu a fé de seus irmãos nela, ficou mais forte do que jamais poderia imaginar, e assim, conseguiu banir os drums da superfície da terra. Após revelar sua história, Sisu pede que Raya confie em Namari novamente, pois essa poderia ser a solução que elas buscavam. Agora o grupo precisa ir para a presa, à procura do último pedaço da joia do dragão. Namari chega ao seu reino, e informa sua mãe, sobre o dragão que estava com Raya. Ela afirma que Sisu, pode consertar tudo o que eles destruíram, e trazer todos de volta. Então Virana, afirma que quando todos voltarem ao normal, o reino de presa será perseguido, pois as outras terras os culpam pelo que aconteceu. Então a mulher pede que Namari fique tranquila, pois ela já possui um plano de ação para colocar em prática. Naquela noite, Raya decide seguir o plano de Sisu, e pedir a ajuda de Namari. A pedido dela, Noi e os macacos levam para a garota um pacote contendo colar de dragão, juntamente com um bilhete. Enquanto jantavam no barco, Raya e seus amigos veem o sinal de Namari, e vão encontrá-la. A garota está com um pedaço da joia, e o entrega para Raya. Nesse momento, Sisu aparece e pretende unir todos os pedaços da joia, para trazer as pessoas de volta. No entanto, essa foi só mais uma armadilha de Namari. Ela aponta uma besta para Raya, e ordena que a garota entregue todos os pedaços da joia. Sisu tenta fazê-la mudar de ideia, mas Raya percebe que Namari está prestes a atirar, e usa sua espada para tentar impedi-la. Nesse instante, a dragão é atingida no peito e cai na água. Então Namari pega o seu pedaço da joia e foge. A água que cercava aquele reino começa a desaparecer. Sem o último dragão, os humanos perderam o único recurso que tinham para deter os drums. As criaturas malignas se aproximam do palácio, e Raya, cega de raiva, vai atrás de Namari. Enquanto todos fugiam, ela invade o castelo e enfrenta a garota. Sua mãe havia acabado de se transformar em pedra, e ambas iniciam uma luta. Elas trocam alguns golpes de espada, e os amigos de Raya usam os outros fragmentos da joia, para salvar os moradores de presa. O palácio está desmoronando, mas ainda assim, a ira de Raya faz com que ela não saia de lá, até derrotar sua maior inimiga. A garota consegue desarmar Namari, e está prestes a matá-la, mas decide ir embora, ao ver seus amigos lutando do lado de fora. Ela se junta a eles, e ajuda a salvar aquele povo. Quando estava prestes a atravessar o portão, os Drums cercam Tuk-Tuk, mas o animal é salvo por Namari. De repente, o chão abaixo deles desaba, e os Drums conseguem cercá-los. Raya encontra o colar de Sisu, e se lembra do que o dragão disse. Ela se recorda de que o fator mais importante, que permitiu Sisu salvar o mundo, foi a confiança. Tanto a confiança dela em seus irmãos, quanto a confiança de seus irmãos nela. Então Raya pede que eles entreguem a ela suas joias, pois a única forma de consertar o mundo, é confiando uns nos outros. Porém, seus amigos afirmam que é impossível confiar em Namari, depois de tudo que ela fez. Sendo assim, Raya decide dar o primeiro passo. Ela entrega seu pedaço da joia, para a garota, e aceita seu destino. Ao ver isso, seus amigos decidem fazer o mesmo, e entregam seu pedaço de joia, para Namari. Um a um, eles se juntam a Raya, e se transformam em pedra. Namari avista uma saída, e cogita fugir de lá. Porém, ela desiste dessa ideia, e decide ficar para remontar a joia. No entanto, seu plano não funciona, e a joia do dragão se apaga. Namari se junta a Raya, e também é transformada em pedra. Minutos depois, quando os drums já foram embora, a joia volta a brilhar, e dissipa sua magia. Os drums são exterminados, e todos aqueles que se transformaram em pedra, voltam ao normal, inclusive os dragões. As fontes de água voltam a jorrar, e Raya se reencontra com Tuk Tuk. Nas colinas, os dragões aparecem colorindo o céu. Eles se reúnem no lago, e realizam um ritual, que traz Sisu de volta. Ela se junta aos seus irmãos, e em seguida, vai em direção a Raya para agradecê-la. Namari, e o restante da equipe, está ali perto, e a dragão os envolve em um abraço. Após se despedirem, cada um deles pode voltar ao seu reino, e rever sua família. Tong reencontra sua esposa e filho. Noi retorna para seus pais, e Ban está de volta para seus irmãos. Ryan e Tuk Tuk chegam em coração, e a garota finalmente, pode rever seu pai. Sisu aparece logo depois, e informa que Raya, trouxe alguns amigos. Nesse instante, os líderes e habitantes, de todos os outros reinos, aparecem, e se reúnem para formar, a nova Kumandra. E vocês acham que a paz, finalmente se reestabelecerá entre os humanos? Ou mais cedo ou mais tarde, eles serão novamente corrompidos, por sua sede de poder? Deixe aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap, aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho